A gente recebeu vários ofícios, requerimentos, pedidos de moradores, comerciantes, até de vereadores para que a gente desse uma solução. Sociedade Amigos do Bairro, pelo tanto de acidentes que ocorrem na Marcilio Dias, certo? Foram quatro vítimas aí no ano de 2009 e a gente precisa evitar isso. O Dentra tinha que tomar uma atitude. Já foi feita aqui a implantação de mão única nessa via, onde não foi assim uma coisa aceita pelo grande número de comerciantes que tem aqui. Prejudicou muito o comércio. Então nós vamos implantar aqui um sistema melhor de trânsito. Esse local que nós estamos aqui não tem semáforo, vai ter um semáforo com tempo para pedestre, já que é o grande fluxo aqui nesse setor, certo? Quem sobe no sentido centro-bairro não vai poder mais estacionar do lado direito. Só que ele vai ter opções nas laterais, ao entorno da praça, em um dos lados, onde a gente viu que a praça tem a possibilidade de implantar um estacionamento de 45 graus. Nós vamos implantar para estar aumentando a quantidade de veículos que possam estacionar ali. E deste lado direito da via de quem sobe no sentido centro-bairro, onde vai ser proibido o estacionamento, será permitido aqueles estacionamentos que o trânsito necessita, como deficientes, embarque-desembarque e tantos outros, certo? Nós já fizemos essa votação no final de novembro, né? E depois em segunda discussão no início de dezembro com o Conselho Municipal de Trânsito, onde foi aprovado por unanimidade, tanto o que eu acabei de dizer para você agora, como isso que você me perguntou. Não vai ser mais permitido a circulação de ônibus e caminhões, apenas veículos de pequeno porte até F-350, caminhonetes pequenas, certo? Que faz aí a carga e esse carro. Esses veículos, eles vão ficar impossibilitados de estacionar e trafegar aqui na Marcilio Dias no período das nove às dezoito horas. O sistema só vai passar a valia a partir do momento que estiver tudo concluído. Quando estiver com o semáforo instalado aqui, aí nós vamos vir com o final, que é a proibição com as placas. A guia amarela não vai estar proibindo nem vai estar permitindo o agente de trânsito nem o policial militar a estar aqui autuando, certo? Só vai ser autuado após a instalação das placas de proibido estacionar, que será o final. Isso é uma previsão aí de 20 a 25 dias para nós concluir.